Eu me chamo Eo David, tenho 46 anos e moro aqui na Chapada dos Veadeiros desde 1991 e eu trabalho com canionismo desde 1997. O canionismo é uma atividade onde a gente usa as técnicas verticais para progredir, seguir no curso de um rio, geralmente em canionado, encaixado e vencendo todos os obstáculos. Então a gente chega no lugar, monta uma corda, faz um rapel na cachoeira, nada, salta, faz um outro rapel. Então a gente vai seguindo esse curso do rio e vencendo os obstáculos com as técnicas verticais. A gente utiliza roupas de borracha, de neoprene, capacete, cadeirinhas, mochilas com compartimentos estantes e a gente vai levando tudo com a gente. A gente recolhe a corda depois do rapel e não fica nada para trás. E é uma atividade que ela está sendo praticada aqui na Chapada dos Veadeiros desde 1995 ou 1996. Já existem hoje mais de 40 canions grampeados e preparados para a prática do canionismo. E nós temos então canions com diversos níveis de dificuldade. Então tem desde muito fácil para a família, para criança. Tem um canion que chama do Rio Cristal, que tem sete rapéis, o maior tem dez metros de altura, que é possível fazer com crianças de seis, sete, dez anos. Nível de dificuldade muito fácil. A gente proporciona expedições de canionismo, cursos de canionismo e expedições mais avançadas para quem já tem experiência na atividade. Então a gente proporciona, a gente organiza expedições de uma semana, de cinco dias, onde a gente atravessa canions com níveis de dificuldade mais altos para quem já tem experiência. O canionismo é uma atividade que ela proporciona muitos desafios e é perceptível na vida das pessoas que praticam essa atividade, grandes transformações através do vencimento de obstáculos, como altura, como água, águas brancas, andar em lugares inóspitos que ninguém nunca passou. Isso acaba trazendo nessas pessoas uma grande transformação pessoal e acaba refletindo muitas vezes no trabalho, na relação com a família, na relação com as pessoas, com os amigos. Então eu já vi pessoas que, depois que começou a praticar a atividade de canionismo, tiveram grandes saltos, grandes crescimentos, por exemplo, na empresa que ela trabalha, ou começar a quebrar muitos paradigmas.